Os números da evolução dos prejuízos provocados pela estiagem nas lavouras paranaenses revelam aumento nas áreas com potencial de perdas. A soja, por exemplo, em dezembro, dia 23 de dezembro, quando nós tínhamos divulgado a última condição do ano, nós tínhamos 57% da área em condições boas. Hoje, só 30% da área está em condições boas. Enquanto que 13% estava em condições ruins, agora aumentou para 31% em condições ruins. Então, isso demonstra a evolução de um cenário não positivo, ou seja, um cenário negativo para essa cultura. E a exemplo disso está também o feijão e o milho, que também estão atravessando a mesma fase, aproximadamente, de ciclo. O soja está sofrendo mais nas regiões oeste e sudoeste do Paraná, onde o cultivo é feito antes. A época que ela mais precisava de chuva, de umidade, ela estava faltando, que é na formação do grão. Temos uma redução muito significativa, chegando a patamares de 37% em cima da estimativa inicial. Esse percentual corresponde a aproximadamente quase 8 milhões de toneladas a menos que o Paraná vai deixar de produzir, de soja, computando um valor próximo de 21 bilhões só dessa cultura. O milho primeira safra também contabiliza prejuízos significativos, especialmente aqui no sudoeste. Nós temos um potencial muito forte da questão leiteira, e ele também é utilizado não só para a formação de ração, como produção de grãos, mas também como produção de silagem. A falta de chuva está prejudicando a formação de uma massa verde e também de uma formação de grãos. Temos aí com uma redução em torno de 34% em cima da estimativa inicial, aonde esperava-se colher no estado do Paraná 4,2 milhões de toneladas. Hoje, essa tendência é de colher 2,7 milhões de toneladas. A primeira safra de feijão já registra perdas de quase 40%. Está chegando a quase 40% em relação à estimativa inicial de redução de produção. Nós tínhamos uma produção em torno de 275 mil toneladas no Paraná. O que é importante destacar também, Aline, é que nós somos o principal produtor de feijão do país. E apesar de ele não ter uma área tão significativa quando comparado com outras culturas do nosso estado, ele é muito significativo quando comparado com outros estados. Então, qualquer redução na produção vai influenciar também, consequentemente, no preço dos consumidores finais. As perdas na agricultura paranaense são irreversíveis em função da estiagem. A tendência é de mais prejuízo ainda. A tendência, segundo o que a gente está observando e acompanhando constantemente junto aos técnicos do campo, é que esse volume que eu destaquei tanto da soja, do milho e do feijão, já perdido, ele vai permanecer e a tendência é só aumentar.